Fala aí galera, beleza? Manos, eu espero que você venha com o react hoje vendo o caimã, o caimã, enfim, por gentileza aquele likezão, aquela compartilhada pra nós, ajuda na estadística aí meu príncipe, beleza? É, reacts quase todos os dias e lives também quase todos os dias esse mês, é que as lives foram fracas, mas é porque o jogo tá um lixo, mas enfim né rapaziada, simbora! E aí, tudo bem com você? Mais um vídeo antes de 3 anos. Calma lá, apaga a luz aí. Esse vídeo vai ser um tanto quanto diferente. Tá poçando rápido. É a ideia do Baixa, porque nesse vídeo eu vou te convencer que o Mobile Legends é o fã. É o NABELI, ah, entendi, referências, era pois. Aquele barulhinho do, do, lembra, lembra. Calma lá, já tá falindo, não tem nem dinheiro pra apagar a luz. Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa que deve ser muito importante. Enfim, voltando pro vídeo. As cordas da minha marionete embolaram, pode me dar uma ajudinha? Chega, não tô sendo pago pra isso, eu não tô ganhando dinheiro da Muntum. Então eu tô indo embora daqui, eu não quero nem saber. Isso daqui não é filme americano. Onde eles sabem que existe o capeta e eles continuam na mesma casa. Relaxa aí, mano, na casa eu nem assombro, eu não. Eu cuido daqui. Invocação do Mal, lembra, hein? Separei esse vídeo em três tópicos. O primeiro tópico é a tese. Onde eu vou te explicar um pouco da trama dramática desse vídeo. O segundo tópico é o que não pode faltar em um jogo de terror. Um Web Namor, os monstros, onde ele obviamente vai ficar te atormentando. E o terceiro é os objetivos. Onde eles precisam completar pra ter um final feliz. Onde vai sair tudo traumatizado e precisando fazer uma terapia. Então vamos pro primeiro tópico. O que compõe um filme de terror? Uma casa mal-assombrada, que não temos. E uma floresta cheia de bicho. Eu acho que a gente pode contar isso daqui com uma floresta. E também um grupo de amigos. E dificilmente você vai ter todos esses amigos. Que é aí que a coisa fica mais de terror ainda. Porque normalmente você só vai ter um duo. Então é mais três pessoas sequeladas que vão ficar contigo durante 20 minutos. Quer algum terror psicológico mais forte que esse? Só de você e o seu duo entrar no jogo já dá medo. Terror piorzão que esse, fi. Do Epical Solo à glória, mano. É? Do Epical Glória Solo. Que? Isso sim é terror, mano. O cérebro bugou, mano. Que compõem os jogos de terror também são os monstros. E eu tenho certeza que vocês acabou de pensar no Hellcurti. A ultimate deles escurece o mapa todo. E ele ainda pula. O restante você já sabe o que acontece. Sendo um New Player Banks. Socorro! Defeita. Mas ele não tá nem em primeiro lugar. Ele tá em terceiro do ranking dos Mães Assustador. O segundo lugar é o Belerik. Pra mim é um dos Mães Assustadores que tem. Calma que eu vou te provar que ele de fato é muito macabra. Olha, Nancy não é muito macabra. Ele é até um pouco fofo. Agora olha que fofo ele correndo atrás de você. Calma que não acabou. Vou deixar ele um pouco mais fofo. O que me assusta, mano, de verdade, é Vale, mano. Já temos os protagonistas, os monstros e o cenário. Aí eu tenho medo, hein. Agora vai botar somente os objetivos pra fechar tudo. O objetivo é simples, não tem nada demais nele. Você só precisa sair da sua base pra base inimiga e levar o Nexus. Isso é algo muito simples e fácil. Isso se o seu time não for um bando de primata. Que não entende que não tem que ficar só avançando. Que em um filme ou jogo de terror sempre tem aquela pessoa que é idiota. Pois é, esse aí vai ser seu time inteiro. E aí que entra o grande terror psicológico. A grande recompensa não é a vitória. E sim se livrar desse time imbecil que você arrumou. Mas até lá vai ser um grande caminho de dor. Logo de início você vai explicar o plano inteiro pra eles. E em comum em um bom jogo de terror eles nunca vão seguir o plano e vai dar tudo errado. E de longe vocês só vão ouvir o doce grito de idiotice deles por não ter te ouvido. Oshii! Oshii! Descara! Então vai começar a morrer um por um e só vai aguardar a tua vez chegar. Double kill! Triple kill! Maniac! Hoje eu percebi que já f*** eu. O que aprendemos com o vídeo de hoje criança? Que se tiver uma menina de lá na tua casa põe fogo na casa e vai embora. Que o Mobile Legends é um jogo de terror psicológico. Põe até medo no Tiringa. Aprendemos que a Nana é o riro mais macabro do Mobile Legends inteira. Nenhum real cut tira ela do pódio. O Mobile Legends não é só um jogo de terror. O Mobile Legends é um vício. É pior que o crack. É quase pior que um coronga. Independente do que você faça, todo mundo vai morrer. Bom, o vídeo já acabou. Muito obrigado pela indireza. O ML destrói pessoas todos os dias. É insignificante. É? O coronga ainda tem vacina, meu parceiro. Bom, bom, é isso aí. O vídeo do Caimão é zica. Foi legal, galera. Ele já até lançou um outro, né, cara? Mas eu vou deixar aí pra... Na verdade, eu tenho que fazer o react de um monte de vídeos do Caimão, que são muito bons, né? Tem alguns aí no canal, mas olha, eu já lançou esse aqui. Se você quiser dar uma olhadinha. Provavelmente eu vou demorar uns dias aí pra trazer o react, que é... Quando ele lançar vídeo novo, assim, eu gosto de deixar uns de lá pra ele pegar os views dele. Pra não, sei lá, não atrapalhar, sei lá. Mas enfim, é isso aí, rapaziada. Valeu? Valeu, então. Valeu.